Hoje, 19 de maio, é o dia da Defensoria Pública. Santa Catarina é o único estado do país que não oferece serviço para a população, que acaba contando mesmo só com as universidades, caso de Blumenau e Itajaí. Vamos ao litoral falar com o David Somariva. Desde aí no litoral, esse serviço já virou referência. Sim, Bianca. A Univari realiza o serviço há 25 anos e tem um escritório modelo para receber a comunidade. O atendimento é gratuito. A Adriana Spengler é professora e uma das advogadas do EMA. Adriana, vocês realizam atendimentos em que áreas? Na área cível e na área penal. E quais os casos mais comuns? Na área cível, o escritório modelo basicamente atende na área de direito de família, ou seja, envolvendo questões ligadas a divórcio, separação, investigação de paternidade, ações de alimentos. E na área criminal, defesas criminais, relativas a crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra. Atuamos nessas duas esferas. Quais os critérios para as pessoas que querem atendimento gratuito nessas áreas? Como nós obedecemos a lei da assistência judiciária gratuita, a lei 1060 de 1950, existem aqueles requisitos que todo o escritório modelo deve observar. No nosso caso, há que ter um requisito patrimonial, questões relativas a imóvel, carros, imóveis, e quanto a renda familiar, que para nós tem que ser até 5 salários mínimos. São quantos atendimentos por mês? Atuamos mais ou menos, realizando cerca de 300 atendimentos, para ter uma média. E quem quer atendimento gratuito, assistência jurídica, como deve proceder? Tem que se encaminhar ao escritório modelo, onde é feita uma triagem, e aí passa para as salas de atendimento, onde nós atuamos com os alunos. Ok, obrigada pelas informações. O escritório modelo de advocacia da Univale fica na Avenida Joca Brandão, número 655, o atendimento em horário comercial. E o telefone, 3348-6822. Voltamos ao Blumenau. Obrigado, Veis, pelas informações.